Olá pessoal, estamos aqui em mais uma apresentação, lançamento flat à beira-mar, retorno de investimento para você aí que quer investir, que quer alugar a temporada na melhor cidade, João Pessoa, a cidade que mais cresce na Paraíba e que tem as melhores praias, viu? Então vem comigo que eu estou aqui com Luana, Luana que é do comercial da construtora DRX, parceira da Sinato Imóvel e veio aqui apresentar esse empreendimento. Obrigada, Luana. Muito obrigada pela oportunidade, boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui com vocês e também de poder trazer esse nosso lançamento. Nós vemos que hoje, beira-mar, a gente tem carece de empreendimentos de alto padrão, então esse nosso empreendimento ele traz essa característica muito marcante. É um empreendimento grande, ele vai estar ocupando dois tipos de lotes, então chama muito a atenção de quem passa por ele. E ele vai estar exatamente na beira-mar do Bessa, que é a Avenida Arthur Monteiro de Paiva, onde ele vai ter duas áreas de acesso, tanto pela Arthur Monteiro de Paiva, que fica a frente mar, e também a Afonso Pena, que é onde vai ter a entrada para a recepção e o subsolo também. Já gostei, o nome do empreendimento, né? H2 Horizon, olha só o nome. Parque H2 Horizon, realmente, é um empreendimento que traz aí uma arquitetura diferenciada, que a gente vê hoje que João Pessoa tem, de fato, investido nesse padrão de ter uma arquitetura diferenciada. E para quem vai investir no beira-mar, estamos aí, nessa época do verão, 100% de ocupação, né? Então, João Pessoa está lotado, né? Exatamente. E assim, e por que H2 Horizon? É uma junção, nós fizemos uma integração, H2O, água, mar, e Horizon, a questão do horizonte. Em V do nosso rooftop, consegue entender a essência do nome Parque H2 Horizon, certo? Então, de fato, hoje a procura está sendo muito grande. Por ser um lançamento, a procura foi extraordinária, porque ele traz vários diferenciais. Então, isso vai ser muito marcante em relação a esse nosso empreendimento. E aí, falando também da construtora, que é algo que eu gosto de destacar, né? Aqui, nós, da Assinato Imóveis, a gente preza muito por essa questão de confiança, credibilidade, de levar o melhor para o nosso cliente. Então, as construtoras parceiras da Assinato Imóveis, com certeza, são construtoras que a gente confia, que já tem credibilidade, confiança no mercado, que é o caso da DRX. A DRX, eu estou com eles desde o primeiro empreendimento, então a gente tem uma história juntos. E são construtoras, é uma construtora de fato que a gente confia e vende de olhos fechados. Inclusive, eu mesma já investi em dois empreendimentos da construtora, e, assim, surpreendi com a entrega, inclusive é um dos slogans da construtora, que é surpreendente nos detalhes, e eles prezam, sim, por esse slogan, eles surpreendem nos detalhes, tanto no empreendimento, quanto no atendimento, no pós-venda, no cuidado com o cliente, que é algo que está dentro dos valores também da Assinato Imóveis. É importante, assim, falar sobre isso, porque a gente sabe, vende muito para clientes de fora, né, Luana? Então, o cliente, ele está aqui confiando no que a gente está falando na imobiliária, na empresa Assinato Imóveis, né, já acompanha aí, tem um canal aí que já tem muita relevância aí no mercado, e aí é importante falar, frisar sobre isso. Mas falando do projeto em si, vou deixar você falar um pouco mais, porque você conhece os detalhes a fundo, com relação ao projeto, os diferenciais que o empreendimento traz, são flats, de quantos a quantos metros, pronto, vamos lá. Então, uma coisa que a gente sempre foca muito e fala para os nossos clientes, é que eles tenham ciência de que o que está no nosso projeto vai ser entregue. Porque muitas vezes, por ser pessoas que são investidoras, elas pensam, ah, será que a expectativa é a mesma coisa da realidade? E ficam naquela insegurança. E aí, nós temos realmente essa essência de surpreender através dos detalhes. Então, o que o nosso cliente, ele vê no nosso projeto, ele vai ver refletido no seu empreendimento futuramente, tá? Então, nós teremos vários diferenciais nesse empreendimento. Ele já é um empreendimento que o foco vai ser também estar atendendo o público corporativo. Então, a gente vê hoje que a questão da locação, ela não se resume só a veraneio, a fim de ano, em alta temporada, mas que isso aconteça durante todo o ano. Então, esse público também vai ser atendido através desse nosso empreendimento, tá? Então, aí, por mais que sejam cores mais minimalistas, como nós conseguimos ver, um tom mais sóbrio, né? Que é para trazer essa característica marcante também, que traz essa versatilidade entre o público corporativo e aquelas pessoas que vão vir também a lazer, certo? E que o corporativo vai ter uma área, né? Isso. Reservada lá, né? Que é exatamente o nosso meet room. Ele é um espaço para eventos, tanto corporativo como também gourmet. Então, assim, hoje a gente carece aqui em João Pessoa, de frente e mar, ter um espaço como esse. Então, muitas vezes a empresa, quando ela precisa, está fazendo um evento corporativo, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma locação de algum espaço de hotel. E a gente sabe que esses espaços hoje já estão um pouco mais arcaicos, né? Não tem toda aquela sofisticação que esse empreendimento vai trazer. Então, ele traz esse enorme diferencial. Então, aí é uma entrada de circulação apenas para pedestres, certo? Aí o cliente, ele vem da praia, ele pode entrar, tem essa área de chau e lauge, onde ele pode estar tirando o excesso de areia e tendo acesso ao nosso empreendimento. Como a Sinata falou, nós temos essa riqueza em detalhes. Então, nós pensamos em absolutamente tudo em relação ao nosso empreendimento. Por exemplo, essa lâmina d'água, ela vai passar por todo o empreendimento, trazendo essa leveza de mar com a mistura da urbanidade, certo? Aí fica o nosso lobby. O lobby, ele vai ser algo também bem mais espaçoso, porque esse empreendimento, ele é muito grande. Ele tem, no total, 181 unidades. Então, se a gente sabe que aí vai ter uma circulação muito grande de pessoas. E essa circulação, ela precisa também ser confortável. Então, nós trazemos também esse lobby aí um pouco mais espaçoso para... E assim, tem uma pegada assim de hotel, né? Quando você chega, essa recepção, tem um estilo assim bem hoteleiro, né? Que traz essa sofisticação. E isso, é aquela sensação. O cliente, a partir do momento que ele entra na recepção, ele já sabe que ele está no empreendimento de alto padrão, entendeu? Por mais que tenha uma característica de flats, né? Vai de 19 a 22 metros quadrados. E os biogardes, que são do térreo, vai de 30 a 37, tá? Porque vai ter também uma área garden. Aí a nossa área de recepção. Uma área de biogard, que nós reservamos aí embaixo também. Então, até para a questão de você relaxar, né? Aí também a gente vai ter uma área de descontração. Porque como a gente vai ter esse espaço de eventos, digamos que está acontecendo um evento corporativo, teve um intervalo. E aí as pessoas, elas têm um espaço para poder interagir, conversar, né? E aí descontrair. Que é exatamente esse espaço de descontração. É um espaço que vai ser próprio para eles também. Como vocês podem ver, é muito rico em biofilia. É uma das marcas, né? Da Leila Rasos. É trazer essa riqueza de biofilia nos nossos empreendimentos também. E aqui é onde eu vou apresentar para vocês essa inovação do nosso espaço corporativo. É o nosso Meet Room. Ele é um espaço que tanto serve para atividades corporativas, como também para confraternizações, eventos gourmet também. Então ele vai ser muito versátil. É um espaço frente mar, um espaço que vai chamar muita atenção para rentabilizar, né? Para a questão de locações também desse espaço. E ele também pode ser utilizado dessa forma, para essa questão de eventos corporativos. A gente vai entregar ele, esse espaço todo mobiliado, como ele tem a versatilidade de ser entregue dessa forma. Já para uma questão de confraternização. E aqui, logo no fundo, a gente consegue perceber que isso aqui é um espaço de cozinha. Que você pode ter de apoio. E aqui também fecha e traz um espaço mais reservado. Certo? Mais aqui na frente nós vamos ter a academia. Geralmente a academia a gente vê muito naquele padrão preto, cinza, né? Nós quebramos um pouco essa ideia para trazer algo diferente também, algo mais sofisticado. E ela também será entregue toda mobiliada. Aqui nós também teremos um espaço de salão de jogos. E aí esse salão de jogos, ele é muito diversificado. Tanto vai atender o público jovem, como também adultos. Mais na frente teremos um espaço kids. Esse espaço kids, ele pode até servir de suporte para o salão de eventos. Está tendo um evento. A família precisa deixar a criança para poder participar do evento com mais tranquilidade. Então aí o condomínio pode até chamar um monitor, contrata um monitor. E ele fica tomando conta das crianças enquanto o evento está acontecendo. A lavanderia compartilhada. Também nós entregaremos dessa forma. Toda mobiliada. E nós teremos também um mini marketing. Esse marketing ficará com a construtora. Até para que realmente consiga permanecer com a essência de ser um marketing, né? Não ter depois um desvio da finalidade dele. Então é uma loja no térreo. Isso. Na parte térreo que vai ser aberta ao público. Ao público durante o horário comercial. E para quem está internamente, 24 horas. Porque a gente sabe também que hoje, muitas vezes, os voos acontecem aqui de um pessoal pela madrugada. E às vezes, falta um item e a pessoa está precisando, não quer ir até um supermercado. Ou está muito tarde. Então tem essa oportunidade aí também. Certo? E aqui é onde está, onde nós extraímos o porquê H2 Horizon. É no nosso rooftop que nós temos essa imagem. E a gente consegue perceber o motivo pelo qual o horizonte inserido com a água, o mar. Ele traz essa essência do nosso empreendimento. Então o nosso rooftop, ele é bem distribuído. Exatamente para que o número maior de pessoas consigam aproveitar. Sem estar tirando a privacidade do outro. Então aqui a gente vai ter uma piscina maior. Ao lado da piscina maior, nós temos duas piscinas menores. Com água aquecida. Aí temos esse espaço de deck. Mas aqui na frente nós teremos dois lounges. A interação. Um sky lounge. E ainda teremos mais espaços. Aqui a vista da piscina. Como vocês podem ver. Um outro ângulo com vista para intermar, escabe-delo. Aqui esse sky lounge, ele remete muito àquele biogarbon lá do térreo. Também serve para uma interação social. Aqui vai ser também uma área gourmet. Na verdade, ela é refletida do outro lado. Então nós teremos duas áreas gourmets. Dá para atender dois públicos. Sem estar tirando a privacidade do outro. Uma área barbequinha. E aqui nós temos um espaço para café da manhã. O intuito é fechar uma parceria com uma padaria próxima, um bairro. E aí, por exemplo, digamos que hoje vai ter 100 pessoas hospedadas. A concierge entra em contato com a padaria. E aí você tem a oportunidade de servir para o seu cliente um café da manhã, na cobertura, frente e bar. Então isso também vai valorizar até a questão da diária para aqueles clientes que são investidores. E também vai servir até de suporte para um coffee break que você quiser realizar, quem está fazendo o evento lá embaixo. Então é bem versátil nesse sentido também. Então, de fato, é uma experiência de que você está dentro de um hotel. Aqui é a planta. Essa é a planta baixa do nosso empreendimento. Aqui nós vamos ver, vamos conseguir enxergar as duas entradas. Aqui é frente mar. E aqui é Afonso Pena. Vai ficar muito bonito esse espelho d'água. Exato. Do empreendimento. Como eu te falei, ele vai sair acompanhando todo o empreendimento, que é para trazer essa surpresa para o empreendimento também. Então, essa entrada aqui é só para pedestres. Aqui é onde vai ficar o nosso mini marketing. Aí a entrada para a recepção, ela se dará por aqui, certo? Aqui fica a nossa entrada para o subsolo. Lembrando, todas as vagas, elas serão vagas de uso compartilhado. São vagas rotativas, até porque por conta do empreendimento em si, né? Nós seguimos o plano diretor. E mais aqui na frente nós teremos a academia, aquela área de descompressão que eu mostrei para vocês, o salão de jogos. Aqui nós teremos dois banheiros externos. Aqui fica o Biogarden, as nossas unidades. Como esse empreendimento é muito grande, haverão três elevadores, dois sociais e um para a área de serviço, né? Aí teremos também aqui a lavanderia, aquele espaço para eventos que eu mostrei para vocês, o espaço kids. Aqui fica uma área para o pessoal dos serviços gerais, os funcionários, e também as nossas unidades. Essa metragem aqui está somando com a área interna e externa, né? Isso, exatamente. Então a gente tem aí 35 metros de árvore, 36, 32. É, tem essa variação. Isso. Geralmente os Biogardes, que são os do térreo, eles vão ter essa metragem até 36 metros. E aí todos os flats têm uma pia de apoio, né? O banheiro e o vão para colocar justamente a questão da cama, né? Um armário, os apartamentos, no caso o Garden, você tem a opção, se quiser colocar uma jacuzzi, né? Depois pode colocar ou terá esse espaço aqui, que é bem interessante para quem vem com animais, né? Eles têm procurado bastante esse perfil de apartamento, Garden, né? Se você vem com animalzinho, então pelo menos tem um espaço a mais para o animal ficar, para não ficar dentro do quarto tão pequeno. Então vale também ressaltar essa questão. E hoje a gente tem visto o quanto, de fato, que as pessoas têm procurado investir nesse perfil de empreendimento. Além da valorização, você consegue ter a percepção de que João Pessoa hoje é uma cidade que está sendo muito procurada. E ainda nem saíram os projetos que estão para sair, né? Porque vem aí o polo turístico, vem também aí os parques aquáticos que já começaram as obras. Vai ter aí um mirante na parte lá do altiplano. E também tudo isso vão atrair pessoas a visitar a cidade, né? Além da gente ter verão o ano todo, clima tropical e as praias são belíssimas. Além das praias da região norte, a gente tem as praias do litoral sul, que tem atraído também muitas pessoas, né? Coquerinho, Tabatinga, são praias belíssimas. E a região de Cabedelo, né? Então, a gente está ali, esse empreendimento está no finalzinho do Bessa, já iniciando ali a Praia de Intermares. Outra coisa que é muito importante, que às vezes as pessoas de fora já não conhecem tanto, que João Pessoa, gente, você sai do Cabo Branco até a Praia do Miramar, você tem uma orla toda, que dá pra você ir de bike seguindo pela orla, entendeu? Então, você anda a orla toda, você tem calçadão de Cabo Branco até o Bessa. No Bessa também tem calçadão. Tem uma par que não tem calçadão, mas a rua fecha de manhã cedo pra caminhada. Então, assim, tudo isso tem atraído as pessoas a investirem, a vir morar em busca de qualidade de vida. Então, se você que tem aí pensado em investir no empreendimento pra ter rentabilidade, ou muitas vezes pra ter um ponto de apoio, quando você estiver em João Pessoa, utilizar, e quando não estiver, alugar, esse empreendimento se encaixa muito bem. E o melhor é que a gente está numa fase de lançamento, né, Luana? Então, a gente tem aí tabelas iniciais, prazo pra pagar, monta um plano de pagamento, vai pagando aí suaves prestações. Exato. Durante a obra, são quatro anos de obra. Isso. Essa é a oportunidade, né, por ser um lançamento, tem um prazo maior pra se organizar, se planejar financeiramente, né? Como você falou, tanto tem a oportunidade de usufruir, como também de rentabilizar. Então, consegue estar tendo essa rentabilidade o ano inteiro. Entendeu? Se você quiser aproveitar, você também tem a opção. O prazo de entrega tá pra? Junho de 2028. Junho de 2028. E aí a gente pode estar montando seu plano de pagamento, pra você ir pagando uma parte durante a obra. Quando entregar, o restante pode financiar o que tá na entrega, né? E assim, é muito importante sempre falar com um dos nossos corretores, entrar em contato com o Tinto Sinato Imóveis. Por quê? A gente faz todo esse levantamento pra você, monta seu plano de pagamento, vê a melhor forma que se encaixe no seu orçamento. Às vezes tem gente que tem um imóvel pra vender ainda na cidade. E aí tem tempo pra você vender seu imóvel, pra poder investir, né? Deixa esse dinheiro parado não. Tá um ótimo momento. Inclusive, o INCC tá bem baixinho. Então, a valorização do imóvel tá bem maior do que o INCC. E aí muita gente tem tirado os dinheiros que estão aí parados em outros investimentos, investido no mercado imobiliário e ainda investindo numa cidade que tá aí só em crescente, né? Que é de uma pessoa. Com certeza. Então, vamos seguindo. Essas próximas plantas são apenas espelho, né? Das unidades. O que vai diferenciar? Vão ser as unidades que tem varanda e unidades sem varanda. Então, relativamente àquela unidade que não vai ter varanda, internamente ela vai ser um pouco maior, né? E aí tem uma coisa importante, né? Por exemplo, um apartamento desse, vamos dizer, 21 metros. A gente já pode ter essa percepção que dá pra você colocar aí duas camas de casal. Sim. Pra você atender aí uma família, né? Exato. Ou uma cama de casal que tem uma cama que sai embaixo de um lado ou que sai do outro lado, né? E aí tem essa cama auxiliar que sai dos dois lados pra poder receber família, né? É sempre bom, nesse projeto que você vai fazer, ter essa visão de pra quem você quer alugar. Qual é o perfil? É família? São pessoas que, de fato, vão vir mais pra trabalho ou casal? Porque isso tudo também vai refletir no teu retorno financeiro, né? Porque se você aluga pra uma família, é claro que você vai ter um retorno um pouco maior porque você tá alugando praticamente pra quatro pessoas, né? E se você tá alugando pra um casal, uma pessoa, é outro valor. Então, quando você bota lá na plataforma, tudo isso você tem que verificar. Por isso que é importante conversar com um corretor especialista que vai poder te ajudar em relação, inclusive, a estar te passando os dados de retorno de investimento com relação às locações temporadas aqui na nossa região. Porque muita gente é de fora, não conhece a nossa região. Inclusive, temos alguns vídeos. Vou deixar aqui o vídeo que a gente gravou há um tempo atrás falando sobre isso. Falando também sobre a questão do projeto, né? Você também, quando for fazer o projeto do seu apartamento, pensar em tudo isso, nas pessoas que vão estar utilizando e alugando esse seu flat. Nossa próxima planta, como ela tem dois lotes, né? Aí o último lote, ele vai ter também ainda umidades e mais o nosso rooftop. Então, nós vamos ter duas piscinas, né? É, aqui você tem a piscina principal e aqui nós teremos mais duas mini piscinas. E essas piscinas aqui são as aquecidas. Águas aquecidas, isso mesmo. E aqui a gente consegue ver melhor. E fica toda a parte do deck, da prainha. Nós temos os dois lounges. As duas áreas gourmets. Lembra que eu falei que uma é espelhada pela outra? Sim. Com a área barbecue, que tem a churrasqueira. Tem aquele sky lounge. E também a área para o café da manhã ou o coffee break também. E toda essa parte aqui com essa visão, né? Para o mar. Uma visão para o mar. Para ter aquela visão do horizonte, né? Então, nós temos essa possibilidade diante desse empreendimento. E a gente pode falar de preço, pessoal? Podemos. Vamos falar de preço. Vamos mostrar a planta. Vamos mostrar a planta. Depois a gente fala do preço. Espera aí um pouquinho. Vamos mostrar essa planta aqui, ó. Que já tem, inclusive, uma sugestão de imobília. Que é bom que o pessoal já tenha uma ideia, né? Perfeito. Então, aqui você consegue perceber a partir do tamanho. Porque muitas vezes a pessoa pensa Ah, mas 20 metros? Será que é o suficiente? Então, quando você projeta você consegue ter uma noção melhor do que você pode fazer dentro do seu apartamento. Então, aqui essa unidade ela é uma unidade com varanda. Então, certamente essa a sem varanda conseguiria colocar as camas da forma que você distribuía. Certo? Já com varanda não seria tão possível. Aqui no máximo dava para ele colocar um auxiliar. Certo? Um sofá cama. Ou um sofá cama. É uma possibilidade também. Então, quando o cliente entra ele tem acesso ao banheiro tem esse acesso da cozinha, né? Um suporte de cozinha. Aqui ele pode estar montando um espaço ou para alimentação, né? Uma bancada. A cama. Aqui pode colocar uma TV. E aqui ele vai ter um espaço para ele fazer na varanda o que ele quiser, né? Um ambiente a mais para ele também. Já sem varanda fica nessa composição. Ele fica internamente maior. Então, ele consegue trabalhar com mais itens dentro da unidade. Aí, de 19 a 21 metros. Isso. Essa é uma outra característica de 20 metros. Esse daqui já são os do térreo. Aí, os do térreo, como eles têm essa área garden. Essas áreas gardens, elas vão oscilar em torno de 15 metros só de área garden. Então, assim, é bem generoso o espaço. Dá para fazer um espaço muito bacana. para quem vem com pets, muitas vezes idosos, né? Então, a gente tem essa opção também. E aqui nós também teremos essa com a experiência da jacuzzi. Ela já fica lá na parte da cobertura. A nossa construtora, ela já entrega com a jacuzzi montada, certo? Toda essa estrutura aqui já vai ser entregue. Então, tem toda essa área externa. Essa aqui, especificamente, são 24 metros de área externa e mais a área interna que fica em torno de 20 metros. Então, essa unidade aqui, ela vai ter, no total, 46 metros. Isso é muito. E é exatamente essa a estrutura que nós entregaremos com toda essa parte já montada. Aí, aqui, essa parte de ambiente, de imóveis, o cliente fica a critério dele. No caso, entregar o apartamento sem imobília, né? Vocês que vão, no caso, mobiliar. Exatamente. E aí, aqui, você vai poder administrar, né? Ou contratar uma empresa para administrar o flat, né? Aí vai ficar a critério de cada cliente, não é isso? Outra coisa que eu gosto muito de falar é com relação às posições. Às vezes, o cliente fala assim, ah, mas não é a posição que eu queria. Gente, quando você entra num quarto em hotel, essa questão de posição sul, posição norte, é indiferente. porque quando você entra num quarto de hotel, você liga o ar e ninguém vai estar colocando cabeça na janela para estar sentindo o vento. Então, isso é indiferente. A não ser que você esteja num apartamento frente-mar, que, de fato, um frente-mar com visão para o mar, que, no caso, você está pagando para ver o mar, aí você tem, de fato, um diferencial, né? De estar num apartamento com essa vista para o mar. Então, tudo isso é importante ter essa percepção, entender para você, quando fizer seu investimento, ter um retorno mais rápido e alcançar o seu objetivo. É uma das coisas que a gente sempre pergunta. Qual o seu objetivo com esse investimento? Você tem o objetivo de, de fato, só alugar a temporada, não é uma coisa que você vai usar. Então, vamos focar nesse objetivo para que você tenha um retorno mais rápido. É, nessa questão de necessidade. Porque, assim, a gente pode pensar em nós mesmos. Quando você vai alugar qualquer local que você quer ir, qualquer hotel, você pensa em posição? Não. Você não pensa. Você recebe um quarto e não sabe nem que quarto é. Quando chega lá é que recebe a chave do hotel e vai, né? Exatamente. Então, assim, a pessoa, quando ela vem em questão de locação, ela não vai ficar dentro da unidade. Então, tem que pensar isso como um negócio, né? Isso. Você está comprando um flat que é para te dar um retorno financeiro, não é para você morar, não é para você estar vivendo ali dentro, é uma coisa que você está investindo para ter retorno. Então, tem que focar, de fato, nesse objetivo que você está buscando. E também tem muita gente que compra para ter a valorização, né? E muitas vezes, lá na frente, repassar, vender, depois que já teve uma valorização de um tempo. Também é outro objetivo que a gente tem visto, que muita gente também tem procurado. Sim. E você que esperou até agora, que quer saber o preço dos apartamentos, vamos falar agora para vocês, o preço, tabela de lançamento, unidades a partir de 319 mil. Isso. Terceiro andar, né, Ito? Exato. São unidades a partir de 19,85 metros. A gente tem a questão de um valor que vai ser mais flexível de tempo, né, e de valorização, porque daqui para 2028 muita coisa vai valorizar, né? Então, assim, você começa a ganhar antes mesmo de já estar alocando as suas unidades. Já ganha na valorização. E parcelas que vão caber no seu bolso a partir de 663 reais, gente. Menos de 2 mil reais as parcelas iniciais aqui do empreendimento. Para você estar aí pagando um flat e a entrada de 15%, né? Isso, 15%. 47.913 intercaladas de 11.978 e as chaves 95. Ou seja, durante o período de obra está dando quanto por cento? 70%. 70% durante a obra e 30% na entrega. Essas intercaladas, né, a gente sabe que pode ser flexível, né? Não é engessado, né? Aqui é só para lhe dar um direcionamento. Mas aí a partir do seu planejamento financeiro dá para a gente organizar e ir flexibilizando também. E montando um plano de pagamento aí para você. Mas tem tempo para pagar, muitas vezes você tem um imóvel para vender, então dá para vender o imóvel para quitar o seu flat. O que tem? Em 2024, gente, tem que começar a investir em imóveis. Comece, você que não investe ainda e você que já investe, continue investindo, porque está valendo a pena. Chegou o momento. Pois é, o momento é agora. invista em João Pessoa. Se você não investiu ainda, tenho certeza, você vai gostar e vai ver os números que estão bem promissores aqui. Os imóveis estão valorizando e projetos assim como esse, bem diferenciados. Luana, eu quero agradecer a você, viu, pela apresentação, por estar conosco aqui, né, no Verão em Ação. Mais um ano a DRX conosco nesse Verão em Ação. Estamos aí, ó, nesse mês, nessa campanha maravilhosa, que já está no calendário da Sinata Imóveis todo ano. Temos aí o nosso Verão em Ação e a DRX junto com a gente. Todo ano. Nós que agradecemos, Sinata. É um prazer fazer parte, ter essa parceria com você. Então, assim, sempre estaremos de portas abertas também, né, é um privilégio muito grande de ter essa parceria. E nós estamos aí para se precisar. Pronto. Então, espero você, espero seu contato, fala aqui com o nosso time, fala com o time Sinata Imóveis, já se inscreve no canal para ficar por dentro do mercado imobiliário de João Pessoa e não perder nada. Sinata Imóveis, que já está aí no mercado há 14 anos, trazendo o melhor para você.